No velório, um dos irmãos de Vanusa pediu justiça mais uma vez. Justiça, né? Tem que ser feita. Porque assim, não é por causa de ser minha irmã. Eu olho a todo mundo, rapaz. A gente trabalha dignamente pra ter as coisas da gente. Motoristas de aplicativo que são colegas de Vanusa prestaram uma homenagem e protestaram contra a insegurança. Infelizmente, as empresas de aplicativo é um pouco falha em relação aos passageiros. Eles requerem um número maior de informações sobre o motorista e não pedem essas mesmas informações sobre os passageiros. Atualmente, a insegurança nossa é porque o passageiro entra e a gente não tem informação nenhuma. Às vezes, colocam o nome lá, que é o segundo nome ou um apelido. Pessoas chamando pra outra pessoa. Então, essa é uma dificuldade muito grande pra nós motoristas. A família de Vanusa acredita que ela tenha sido morta por causa de uma dívida que integrantes de uma banda tinham com ela. A motorista, que também era enfermeira no UGOL, saiu do trabalho na sexta-feira e pegou dois cantores e o empresário deles na rodoviária de Goiânia. Eles foram para uma casa noturna e Vanusa ficou lá até o fim, já que esperava receber mais de mil reais das viagens que fazia para os três. A filha dela estranhou a demora e perguntou para o empresário da dupla onde estava a mãe. Ele mandou esse vídeo que mostra os quatro comendo numa mesa de bar. Tchau, pessoal. Meu beijo. Em seguida, mandou essa foto. A família de Vanusa garante que ela estava apreensiva. Ela nunca viveu daquele jeito. Pra quem conhece, ela tá presa na mão deles, entendeu? Ela, sorridente e tudo, ela realmente não é aquela pessoa. Ela estava sendo obrigada a reagir daquele jeito. Portanto, que tem uma filmagem lá, que um amigo meu postou, tem dois círculos na foto, ela tá com lágrimas no olho. Amigos de Vanusa entraram em contato com o empresário da dupla que contou versões diferentes da história. O carro dela foi encontrado no domingo à tarde numa estrada em Aparecida de Goiânia. Em seguida, o corpo dela também foi encontrado. Nessa segunda-feira, um outro motorista foi esfaqueado durante uma corrida. Ele pegou três pessoas na rodoviária de Goiânia, deixou duas no setor balneário Meia Ponte e quando ficou sozinho com o terceiro passageiro, foi agredido. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Em agosto de 2017, o Helder da Silva Marques foi assassinado a facadas durante um assalto. Ele era motorista por aplicativo. O crime aconteceu próximo à Serra das Areias. Em novembro do ano passado, o motorista Kleber Siqueira Chaves também foi morto em Aparecida de Goiânia. Ele levou várias pedradas na cabeça. Com a morte de Vanusa, motoristas que trabalham da mesma forma cobram mais segurança. A gente é a favor da polícia militar em abordar o veículo Uber, em abordar o taxista, em abordar isso tudo. Não é simplesmente abordar numa blitz, não. É ver lá qualquer coisa, o cara dá uma piscada num pisca-alerta. Para, averígua. Não custa nada. Não custa nada.